Todos Estou contente Eu quisera que de nada Tu lembrasses Tenho medo Que a sombra de outro afeto Desfaça um dia Esta ilusão Tão cara Jura-me Que has de ter no pensamento A lembrança do momento Em que eu te conheci Olha-me Com o teu olhar profundo Que é a coisa deste mundo Mais bonita que já vi Beija-me Com um beijo apaixonado Como nunca fui beijado Desde o dia em que nasci Amami Com fervor e com loucura E sentirás amargura Que estou sofrendo Sofrendo por ti Amami Com fervor e com loucura E sentirás amargura E sentirás amargura Que estou sofrendo Por ti Por ti Que estiver Amami Com fervor e com loucura rea EREE both